Se você acha que todo chefe de videogame tende a ser difícil, bem, não é óbvio que não. Existem chefes que são mega difíceis, chefes que são fáceis e chefes abaixo disso, que são aqueles chefes que tomam e morrem com um hit, basicamente. Tá bom, nem todo chefe que morre com um hit é necessariamente fácil, mas nós vamos falar deles aqui então. Vamos falar dos chefes aí que conseguem falecer com apenas você dando um hit, tornando a luta algo meio estranho e esquisito. Então, antes de a gente começar o vídeo, dê seu like e se inscreve no canal. Meu Facebook e Instagram está aí na descrição, me sigam aí nas redes sociais e vambora para o vídeo. Vamos começar com um clássico dos RPGs, mané. Luffy A2, vamos voltar aqui no túnel do tempo, maluco. Luffy A2 é um jogo de RPG por turnos que foi lançado lá em 1996. E em questão existe um chef chamado The Egg Dragon, e ele é um chef que funciona a la Shailong. Basicamente, você tem que trazer esses ovos de dragão para ele, e aí você levando esses ovos, eles vão te garantir um desejo. E você pode fazer esse desejo, e depois ali o ovo vai ser espalhado. Aí você pode coletar de novo, e por aí vai. Então, dependendo dos desejos que você faz, você pode ganhar coisas interessantes, itens bons. Mas toda a vida você também pode lutar com esse dragão. E ele funciona como aqueles mega chefes lá, opcionais que tem nos jogos, tá ligado? De JRPG. Esse aqui, entretanto, é o chefe mais hardcore do jogo, mais difícil. E que tem uma pool de vida enorme. 65k de vida. Isso é muita coisa em Luffy A2, velho. Então, esse chefe se torna um chefe mais difícil de todos. Mas aqui, existe um bug no jogo, um erro de programação no jogo. Que se você usar um item de cura nesse chefe, a HP dele meio que vai resetar. É como se ele não tivesse uma HP máxima. Então, o HP dele só cai. E se você usar um item de cura, por exemplo, que cure 20. É como se o HP dele curasse 20 e ficasse em 20, fosse 20 de HP. Então, ao você usar um item de cura nesse chefe, e atacar com o próximo membro da party. É insta-kill, mano. Você mata esse chefe com um hit-kill. Olha que loucura. Pois é, embora isso aqui não seja algo da programação do jogo. É algo extremamente fácil de se fazer. E bem, dá pra derrotar ele com um hit. O chefe mais difícil do jogo, mais hardcore e com ataque medonho de dano. É derrotado com uma curinha, mané. Pois é, isso me lembra, inclusive, o próximo jogo aqui da lista. É, o JRPG gosta dessas brincadeirinhas. E Final Fantasy tem algo do tipo. E, na verdade, eu poderia testar, talvez, uma série de inimigos em Final Fantasy que dá pra derrotar com um hit. Simplesmente por causa de uma mecânica que já existe dentro dos jogos de Final Fantasy. E você, se gosta, deve conhecer os inimigos que são undead, por exemplo. E um desses chefes undead está em Final Fantasy 9, que é aquela árvore bizarrona lá. Que se chama Soul Cage. E, basicamente, por ela ser undead, os efeitos das coisas são todas ao contrário. Então, se você ali usar um item de cura, este item de cura vai dar dano nele. Se você usar uma magia que ressuscita aliados ali que morreram. Então, o chefe vai morrer. Pois é, e é basicamente isso. Se você tiver um elixir que cura a vida toda de um aliado. Vai drenar a vida desse chefe inteira. Ou se você tiver, simplesmente, a habilidade Life que é pra ressuscitar um aliado. O chefe vai ser desressuscitado. Que significa que ele vai falecer. Então, é simples assim, mano. Você tendo aí esses dois itens. Essa magia e esse item. Você consegue derrotar esta árvore zumbizóida. Muito mole. Mole, mole no sacode, mané. Tá bom, tá bom. Eu sei. Talvez eu tenha dado uma leve trapaceada aqui. Porque, na foto, tá falando que esses chefes não tem como perder. E, bem. O Sam's na rota genocida tem como perder bastante. É mais difícil você ganhar. Sabe? Porque ele é simplesmente muito difícil. Mas, ele entra na nossa categoria de chefes que são derrotados com um hit. Embora o procedimento pra chegar lá não seja tão fácil. Ele é derrotado com um hit. Então, tá na regra do bagulho. Tá na regra. O Sam's é um personagem muito interessante. E, se você fizer a rota genocida. Você vai ter que lutar com ele. E com todos os seus golpes desafiadores pra caramba, mano. Um mini reflexo de ninja é necessário. Porque é muita coisa na tela tentando te destruir. E você tendo que desviar, mano. O cara é realmente hardcore. Porém, chega num momento ali que ele fica cansado, né. E ele fala que sabe que você vai matar ele agora. Porque, simplesmente, você tá setando o sarrafo em geral na rota genocida, obviamente. E, ele fala que, simplesmente, não vai deixar seu solturno. Então, você não vai poder jogar. Você não vai poder jogar agora. E, aí, você fica esperando. Tipo, você não pode fazer nada do jogo. Porém, o personagem acaba caindo no sono, né. E, aí, você pode usar o coração pra conseguir empurrar a área ali restrita. Que você pode mover o coração, né. A sua espécie de arena. Você consegue mover lá pro ícone onde você clica pra atacar. E, ao fazer isso, você vai atacar o Sam's. Ele vai desviar. Depois, você vai clicar de novo. E, ele vai tomar 999999 de dano. E, aí, vai falecer, né. Você derrotou o Sam's. Tadinho, você é um monstro. Mas, ele morreu com um hit. Tá valendo. Dark Souls 1 Battle of Chaos. Talvez um chefe com uma premissa parecida do Sam's. Porque, é meio chato chegar até ele. Mas, ele falece com um hit também. Esse chefe é, basicamente, uma luta contra o cenário do jogo. O que torna meio chato. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser bem fácil. Se você tiver um arco e flecha e destruir ali os dois pontos de proteção dele. E, o chefe, basicamente, não é a árvore ali que você enfrenta. E, sim, um bichinho, um inseto que está ali sendo controlado, protegido pela árvore. E, basta você conseguir chegar até ele. Que é um pouquinho difícil, talvez. Mas, ao chegar até ele, com uma saravadinha, um stablefitzinho só. Você tira a vida desse chefe completamente. E, ele falece. É, é um jogo que você luta mais contra o cenário do que com tudo. Porque, esse chefe aqui é inútil se não fosse o chão caindo, tá ligado? É, pois é. Você achando que os chefes de Dark Souls são mega difíceis com uma vida infinita. É, não é assim, não. Um outro chefe que me dá um pouco de pena é o The End, de Metal Gear 3. Acontece que esse chefe tem um método já, que eu já comentei aqui em outros vídeos. De conseguir derrotar ele. Porque ele é um velhinho sniper que manda muito bem no tiro. Tá ligado? Ele pode ser um chefe extremamente difícil de você enfrentar ele de forma honrosa. Mas, sem como você avançar a hora do videogame. Que o cara vai morrer de velhice, simplesmente você não vai enfrentar ele. Mas, aqui você não vai tecnicamente dar hits nele pra matá-lo. Porém, existe um jeito de matá-lo antes da própria luta dele. Acontece que você encontra esse chefe ali numa cutscenezinha. Antes de você conseguir lutar com ele. Ele tá ali na cadeira de rodas. E você pode simplesmente pegar uma sniper ali. Chegar e tacar um tirozinho nele. E se você conseguir acertar, ele vai morrer antes da hora. E quando chegar na hora da arena, na hora da luta lá. Simplesmente não vai ter luta de chefe nenhuma. Você se matou o cara antes, ué. Você quer o quê? Então, simplesmente é um chefe que dá pra você matar com um hit. Sem lutar com ele na luta. Porque você vai ter matado ele antes. É muito louco. Divertido. Porém, louco. No jogo do Spider-Man 2. Um clássico também aí da garotada. Este jogo aí, você enfrenta várias vezes o Mysterious. Que ele fica criando uma série de ilusão. Bicho chato pra caramba. Porém, uma das enfrentagens que você enfrenta. Quanto esse cara com a palavra que eu acabei de inventar. Você encontra ele dentro de uma lojinha. Dentro de uma store. E parece que o bicho vai pegar. Porque o bicho fica boladaço, né. O chefe fica boladaço. E começa a carregar ali três barras de vida. Você fala, meu amigo, que isso. É a maior barra de vida do jogo, por sinal. E aí, né. Chegando perto dele. E dando um soquito. Tipo, a lá. Ou uma panchinha mesmo. A vida dele toda é drenada. Ele simplesmente perde com um golpe só. É. Dá um medinho no início. Mas depois você se surpreende com uma facilidade. Confesso que muita gente deve ter achado. Que isso aqui era bug do jogo. Mas não. Dá pra derrotar com um golpezinho assim mesmo. E por último aqui nós temos. O Chaos Demons. Lá de Legend of Zelda Wind Waker. E esse chefe. Ele pode ser derrotado com um hit. Entretanto, todavia. Ele foi descoberto. Este método de derrotar esse chefe com um hit. 14 anos depois que o jogo tinha sido lançado. Pois é. Porque era meio secretizão o bagulho. Mas é um processo até semi simples. Isso porque você precisa do modo normal, né. Destruir com o bumerangue ali. As vinhas dele. E depois ela vai abrir. Que vai ter outro bichinho ali dentro. E aí você vai dar uns supapinhos no bicho, né. E repetindo esse processo você vai derrotar o chefe. Mas ao você tacar o bumeranguezinho. E chegar ali na plantinha que está ali dentro. Você simplesmente joga uma Forest Water. Que é um que você pega ali no jogo um item. E o chefe instantaneamente falece. Jogando esse item, essa água em cima dele. É. Um hitzinho tranquilaço. E guys. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela produção de vocês. Grande beijo. Grande abraço. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo no popô. É nóis. E fui. Fui.